Escuta aqui queridinha, eu não sou tuas nega Ei, sabe que horas são? Hora de largar a Falciane Amiga, ninguém aguenta mais esses teus distúrbios Então, lembra quando você disse que eu tava na friendzone? Só queria dizer que a gente vai namorar por bem ou por mal Ei, sabe o que que é isso aqui? Desodorante Usa! Amiga, para de falar de macho Amigo Tu não vai pegar ela, cara Desiste Para, tá feio